Salve, salve rapaziada, tudo numa boa? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu passei 100 dias em uma dimensão de esmeralda no Minecraft Hardcore. Basicamente nesse mundo, o único meio da gente sobreviver é encontrando vilas ou algumas estruturas espalhadas pelo mapa. Por estar em ruínas, se der sorte encontrar as torres do espelho de onde podemos encontrar os Allai. Como de costume, teria aqui alguns objetivos e o primeiro deles é construir uma base tão tenebrosa que até o Silvio Santos ficará de queixo caído. Se tornar o menor mais rico e ostentação que já existiu aqui nessa voca da gavéia do Minecraft. E pra gente finalizar aqui com chave de ouro, descer o cacete no Wither, descer o Poete no Ender Dragon e no final coletar a nossa querida Elytra. Mas e aí meu nó, pega a visão, reza a lenda, se você deixar o like ou se inscrever no canal, Zé, no outro dia tu vai acordar com um pack de esmeralda debaixo do travesseiro. E aí meu nó, pensou? Tamo junto. Salve, salve rapaziada, olha só onde o Manonote veio para Zé e um mundo completamente lotado de esmeralda. E meus mano, na moral, a nossa aventura de hoje vai ser muito, mas muito tenebrosa e ostentação. Ah, lembrei família, pega a visão, o Manonote tá de roupinha nova. Se liga só, fiquei muito, mas muito lindo. Cê tá doido meu fi. Suave, vou aqui parar de enrolação, parar de falar brobrinha e bora aqui começar a nossa aventura. Belezinha, logo mais pra frente já encontramos aqui uma poça de lava. Opa, opa, peraí, que palhaçada é essa aqui meu irmão? Não era pra esse mundo só ser de esmeralda? Eu acho que temos aqui um impostor família. Minero de redstone? Mas eu confesso pra vocês que eu tô com um pouco de dó aqui desse minero de redstone. Ela está sozinha aqui no monte de esmeralda, eu acho que ela tá se sentindo um pouco oprimida, tá ligado? Meus mano, demos aqui muita, mas muita sorte. Zé, spawnamos aqui no mapa, bem do lado de uma vila. Será que nela vai ter algum ferreiro? Outra coisa rapaziada, a gente tá no mundo só de esmeralda. Então quando a gente for fazer troca com os villagers, vai ser muito satisfatório e bem fácil, cara. Pensando bem, na verdade não vai ser tão fácil assim. Porque até a gente conseguir aqui uma picareta boladona, a gente vai demorar pra cascalho pra coletar as esmeraldas. Mas tá suave, bora focar aqui primeiro em começar a coletar nossos materiais e craftar as nossas primeiras ferramentas. Olá, tem alguém aí? Cadê os villas aqui dessa bodega ver? Alguém poderia me dizer aonde tá o Iron Golly pra eu poder coletar um pouco de ferro? Quer saber meus compadres? Eu não vou ficar esperando nos villas... Opa! Olha só quem tá ali rapaziada, o Claudinei. Mas antes eu vou coletar aqui primeiro as nossas madeiras. Beleza, já consegui coletar aqui bastante madeira. Agora eu vou pegar elas e craftar a nossa mesa de trabalho e alguns gravetos. Já vou logo também aqui craftar a nossa tenebrosa picareta de madeira pra gente poder coletar uns pedregulhos das casinhas. É, me desculpe meus parceiros adeões, mas eu não tenho o que fazer. Vou ter que destruir aqui a base de vocês. Mas podem ficar tranquilo que vai ser para um bem maior. Que no caso é o meu. Vou conseguir craftar novas ferramentas. Pera, pera que eu tava esquecendo de uma paradinha. Aí meu irmão, agora tem uma caminha. Suave. E a primeira ferramenta que eu vou craftar aqui, família, nada menos do que uma enxada. Cê tá doido meu irmão, mas é logicamente que eu vou focar aqui em coletar o máximo de alimentos que eu conseguir. E bom, como no momento eu não pretendo ficar nessa vila, até porque eu não curti ela muito. Eu vou tentar aqui ratear o máximo de coisa que eu conseguir. E é isso, Zé. Se eu não me engano, eu acho que tem dois vídeos aqui no meu canal que eu sobrevivi em um mundo assim. Um era de naderita e outro de diamante. Então eu acho que eu sei mais ou menos o que eu devo fazer aqui no começo. E antes que eu me esqueça, família, eu vou aqui eliminar o Claudinei para coletar um pouquinho de ferro. Me desculpa, Claudinei, mas vai ser para um bem maior. Que no caso é o meu. Caraca, Zé, que bodega véia. Eu acabei esquecendo aqui de craftar o machado. Mas pera aí que eu vou resolver isso rapidinho. Maravilha, estou aqui com o machado na mão. E agora a Claudinei será o seu fim. Adiós. Aê, meus compadres. Consegui aqui nossos primeiros ferros. Com isso eu vou poder craftar aqui uma picareta. E finalmente coletar esmeralda. Belezinha, cá estou com a picareta na mão. Agora eu vou poder finalmente coletar aqui um pouco de esmeralda. E como eu já havia dito para vocês, rapaziada, a gente até consegue coletar esmeralda. Só que vai demorar aqui um pouquinho com picareta de ferro. Até a gente conseguir aqui uma picareta boladona. Vai demorar um pouquinho. Mas, meu irmão, na moral, só de pensar que eu não vou ter que ficar toda hora farmando esmeralda com os villagers já me dá um alívio enorme. Ah, não, Slime, sou bicho chato. Qual foi, Zé? Deixa eu aqui gravar minha gameplay na tranquilidade, por favor. Ai, ai, quer saber, meu irmão? Vou tirar aquela sonequinha gostosinha que eu ganho mais. Ami, meu... Já que eu estou na ostentação, rapaziada, eu vou gastar minha esmeralda à toa. Não estou nem vendo. Vou comprar aqui algumas armaduras de couro. Que, por sinal, meu irmão, eu fiquei muito, mas muito feio. Está maluco, Zé? Que armadura de couro feia é essa? Antes de eu sair baseado dessa vila, meus compadres, eu não posso deixar de coletar uma parada que vai ser muito importante. Que, no caso, é terra. Como vocês já estão ligados, nesse mundo só tem estruturas e esmeralda. Então, terra e outros blocos vão ser bem difíceis da gente achar. Então, minha gente, para facilitar aqui o meu lado, eu vou tentar ratear o máximo, mas do máximo de terra que eu conseguir. E poder sair vazado aqui dessa vila com os dois bolsos cheios. Não estou nem vendo. Suave, eu até que consegui ratear aqui um bocadinho de terra. Mas, meu irmão, esses slime não vão deixar eu trabalhar aqui de jeito nenhum, Zé. Eles são muito, mas muito chatos. Além de chatos, pelo jeito, eles também são muito, mas muito fortes. Eu acho que é porque eu também não soltou o pó da rabiola, Zé. Meus, mano, eu consegui aqui ratear bastante coisa de boa utilidade. Eu acho que agora nada me impede mais de sair vazado dessa vila. Cara, na moral, não sei como eu consegui coletar umas coisas bem legais. Porque nessa vila aqui, Zé, não tem nada de bom. Nem baú eu consegui achar direito. É, Claudinei, sinto muito. Já que nessa vila aqui não tem baú, é você mesmo que eu vou ter que matar. Pelo menos eu consigo ferro. Toma essa. Nossa senhora, Claudinei. Tá agressivo, hein, meu irmão. Que dano você me tirou. Maravilha, maravilha. Consegui coletar mais minero de ferro. Quanto mais, melhor. Aí, quer saber? Já passou da hora da minha sonequinha. Ami, meu. É, minha gente, já não tem mais nada que me interesse aqui nessa vila. Eu acho que eu vou meter o pé daqui e sair vazado. Opa, o que é aquele ali na frente? O vendedor ambulante? Ah, meu irmão. É logicamente que eu vou lá dar aquela averiguada. Salve, meu parceiro. O que você tem de bom aí pra nós? Nada. Qual foi, Zé? Só porque eu tô na ostentação, eu vou comprar aqui algumas coisinhas pra tu. Só pra você ganhar o trocado, demorou? Mas não se acostuma não, hein. Ah, não, rapaziadinha. Não é possível, velho. O slime é muito, mas muito chato, Zé. Já entrou na minha lista. É, minha gente. Chegou a hora da gente partir e seguir o nosso caminho e continuar a nossa aventura. Já não tem mais nada que nos interesse naquela vila, então bora que bora. Mas olha só que maravilha. Acabamos de sair de uma vila pra chegar em outra. Aí é pra acabar, meu irmão. Bom, pelo menos que nessa nova vila tem alguma coisa de boa utilidade que vale a pena ratear. E também se tiver um ferreiro, Zé, vai ser de muita, mas muita ajuda. Suave, acabei de chegar aqui na vila e até agora não vi nada de muito interessante. Porém eu vou dar uma boa rateada aqui nessas verduras. Cês tá ligado, né, Zé? Verdura faz bem pra saúde. Belezinha, belezura. Até agora na dica de nada. Mas tem aqui alguns blocos de feno. E eu vou ratear também, não tô nem vendo. Mas olha só que interessante nosso primeiro baú. E, caraca, Zé, só maçã e pão. Aí é pra acabar, meu irmão. Ih, até rimou. Salve, salve, Claudinei. Ih, rapaz, ele tá bem ocupado. Tá deixando o cacete nessas budegas velhas de slime. Ô criatura chata. Aqui, minha gente, vejo que o nosso parceiro Claudinei já está de boa. Acho que ele já terminou de eliminar aqueles slime. Agora eu vou coletar aqui um pouquinho de ferro. Ah, molecote, eu dou valor, Zé. Mais e mais minera de ferro pra conta. E cês tá ligado, né? Quanto mais ferro no bolso, melhor. É, minha gente, mas infelizmente essa vila aqui que a gente acabou de encontrar é pior do que a primeira vila que a gente encontrou. Então bora aqui continuar nosso caminho. Mano, que doideira, né, Zé? Esmeralda é uma parada muito complicada de se minerar. O único jeito da gente conseguir ela rapidamente rápido em grande quantidade é farmando com os villagers. E aqui estou eu, rapaziada. E um mundo completamente de esmeralda. Cê tá doido, meu filho. Muito da hora. Opa, opa. Isso daqui já é uma parada bem interessante. Acabei de encontrar aqui, família, uma estrutura que é a torre dos pillaging. E se eu não me engano, Zé, se a gente for pra lá, a gente vai conseguir encontrar os alai e também a erongole. Só que tem um problema. Na verdade, um grande problema. Olha só a quantidade de pillaging que está nos esperando. E o meu plano é o seguinte. Tentar correr até lá, libertar os erongole e tentar ratear a torre, Zé. Só que eu acho que talvez não seja uma boa ideia. Até porque eu soltou o pó da rabiola. Não tenho nada. Porém, como eu sou brasileiro, eu não vou desistir tão fácil assim. Vou parar aqui, rapaziada. A cara está um escudo e vou tentar voltar lá e sair com vida. Beleza, família. Já estou aqui com o escudo na mão esquerda. Vou voltar lá e tomara que eu consiga libertar o erongole e ratear a torre. Nossa senhora, família. Eu não sei se vai ser possível. Ah, não vai ser não. Cara, está lutado, mas lutado de pillaging, Zé. Caraca, Zé. Olha só o tanto, mas tanto de pillaging que está atrás de mim. Você está doido, meu filho. Ah, molecote. Eu dou valor aí, meu irmão. Olha só o que eu consegui encontrar logo ali na frente, rapaziada. Logo por estar em ruínas, Zé. Maravilha. Bora dar aquela averiguada no baú. Cenoura dourada. Obsidian. Bola de fogo. Silex. Mais nada. Opa, opa. Aí sim, Zé. Um bloquinho de ouro aqui de graça. Vem com o papai. Aí, rapaziada. Pega a visão. Esse portal em ruínas nem estava tanto bagaçado assim. Consegui completar ele, velho. E como no baú eu consegui aqui um Silex, já consigo até craftar um isqueiro e ativar o portal, mano. Que doideira. Belezinha. Portal ativado. Se eu quiser ir para o Nether, eu já posso ir. Só que eu não vou porque eu soltou o pó da rabiola. Velho, já que tem uma vila ali na frente e tem um portal em ruínas ativado aqui com a gente, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, rapaziada. Eu acho que eu vou ficar naquela vila lá, Zé. E suave, consegui chegar aqui na vila, que é onde vai ser meu novo lar. Ela não é lá aquelas coisas, mas tá tranquilo, Zé. No futuro eu vou deixá-la tenebrosa. E bom, pelo menos aqui nessa vila, Zé, já temos aqui vários e vários animais. Pra começo já vai ser de muita, mas muita ajuda. Cê tá doido, meu filho? Velho, será que nessa vila aqui pelo menos tem algum baú de boa utilidade? Eu vou dar aquela boa averiguada, rapaziada. Quem sabe eu não consigo encontrar alguma coisa. Hum, aqui nessa vila aqui não tem merda nenhuma, rapaziada. Só um village que mexe com poções. Eu acho que essa parada aqui é um estábulo, só que não tem nada de animais. Só esse bloco de feno. E pra mim não sair de moza banana, eu vou passar a mão em tudo sem dó nem piedade. Opa, opa, consegui encontrar aqui um baúzinho. E nada de bom, só maçã e batata. Aí é pra cá, vá, meu irmão. Bom, agora eu acho que já tá na hora de a gente dar aquela boa organizada nos nossos itens. Vou aqui, rapaziada, craftar bastante, mas bastante baú. Na verdade, eu acho que eu exagerei aqui um pouquinho, rapaziada. Eu só craftei quatro baú duplo, porém vai ser o suficiente pra gente tá organizando aqui nosso inventário. E tá ficando um pouquinho mais tranquilo em relação a isso. Ok, eu já tô ligado que eu já tenho bastante bloco de feno, que eu rateei das vila que eu passei até agora. Mas rapaziada, me desculpe, mas eu não consigo ver esses blocos de feno e não dar aquela rateada marota. É que a rateação já tomou conta aqui do Manonotes. É, tá no sangue, já era, meu irmão. Não tem como voltar pra trás. E olha só, meus compadres. Daqui de cima eu já tenho uma visão da nossa vila. Ela só tá o bagaço, toda bagunçada, mas tá tranquilo. No futuro ela vai tá bem da hora. Pega o MLG, família. Ih, rapaz, errei. Qual foi? Como os animais aqui nesse mundo são uma parada que é difícil de encontrar, a gente tem que ficar encontrando eles na vilas. Eu vou aqui, rapaziada, começar a procurar o meu, pra eu poder ficar um pouquinho mais tranquilo. Já vou craftar aqui também uma mesa do ferreiro, pra gente poder aqui começar a trocar ideia com os villagers. Porque, meu irmão, ninguém merece ficar coletando as paradas só usando ferramentas de ferro. E o meu plano é o seguinte, por hora, coletar o máximo do máximo que eu conseguir de esmeralda. E tentar upar o village que vende ferramentas para o nível mestre e tentar comprar ferramentas de diamante. Porque daí, rapaziada, com ferramentas novas a gente vai conseguir se evoluir muito, mas muito rápido aqui nesse mundo. Falando aqui em querer se evoluir e coletar esmeralda, eu acho que já vou começar a coletar essas budega véia, rapaziada. O meu único problema aqui é que usando picareira de ferro eu vou demorar muito, mas muito, pra coletar essas budega véia. Mas não tem o que fazer, rapaziada. É o que a gente tá tendo na hora. Ah, meu Deus do céu, velho. Que criatura chata, rapaziada. Deixa eu gravar aqui minha gameplay, cara. Pelo amor de Deus. Meus, mano, na moral, jogar em um mundo onde spawna muito, mas muito slime toda hora, é bem complicado, hein, Zé. Beleza, eu acho que agora eu posso continuar minha coleta de esmeralda, porque o que eu coletei agora não é o suficiente. Ok, apesar da picareira de ferro ser bem ruimzinha pra coletar esmeralda, eu já consegui aqui 3 packs. GG demais. Suave, já quebrou aqui a minha picareta. Eu acho que por hora já vai ser o suficiente de esmeralda. Consegui bastante. E o que eu vou fazer com elas, meus parceiros? Vou tá upando aqui o nosso village que vende ferramentas até o nível mestre. E tá conseguindo aqui algumas ferramentas decentes. Porém, para isso ser possível, ainda temos um longo caminho pela frente. Ainda vamos ter que trabalhar pra cascalho. E antes que aconteça alguma coisa com o village que está com essa bancada, eu vou tentar atrair ele pra esse lugar aqui que eu acho que é um pouquinho mais seguro. E eu não sei porque essa bodega véia de village não está sendo atraído pela bancada. Eu vou ter que levar ele no barquinho. Ai, ai, mal comecei a mexer com os village, já tô passando nervoso. Esses caras aqui dão trabalho demais. Maravilha. Agora eu acho que esse village tá um pouco mais seguro. Que cercado feio pra caraca, rapaziada. E mano, pega avisão. Já tô ligado que meu inventário vai ficar só o pó da rabiola trocando ideia com o village. Então já vou colocar um baú aqui pra poder organizar ele rapidão. Ok, meu parceiro aldeão. O Manonote hoje tá na ostentação, então vou gastar aqui as esmeraldas sem dói nem piedade. Uma coisa também que eu tô ganhando muito, mas muito rápido e em grande quantidade é XP, rapaziada. Coletar esmeralda dá XP, vender esmeralda pros village dá XP. Meu irmão, eu tô no paraíso. Ah, meu Deus do céu, rapaziada. Na moral, eu tô com muito, mas muito ódio do slime. Pense em umas criaturas que são bem chatas. Se fosse só isso, tava bom. Além de ser chata, eles tiram um dano bem lascado. Salve, salve, Claudinei. Me desculpa, mas em um mundo que só tem esmeralda, ferro agora pra mim é igual diamante. Então vem com o papai. Com esses ferros que eu acabei de coletar, eu vou craftar aqui mais uma picareta, porque a minha já foi pra vala. Bom, como as minhas esmeraldas já foram todas para vala, eu vou aqui, rapaziada, começar a plantar o máximo de árvores que eu conseguir. Pra eu poder formar um pouquinho de madeira. Pode não ser agora, mas madeira, rapaziada, vai ser uma parada que eu vou usar muito, mas muito mesmo. Aê, família. Conseguimos aqui plantar muita, mas muita árvores. Agora é só esperar elas crescerem e coletar tudo sem dói nem piedade. Enquanto isso, meus camaradas, eu vou voltar aqui no meu local de mineração. E vou começar aqui a minerar muita, mas muita esmeralda. Meus manos, consegui aqui quase dois pegs de esmeralda. Eu acho que dá pra gente voltar aqui a trocar com os villagers. E consegui aqui algumas ferramentas bem melhores. E conseguimos aqui, família, upar nosso village para o nível qualificado. E as ferramentas que veio foram machado e pazinha. Bom, pelo menos aqui no machado tem eficiência 2 e durabilidade 2. Não é lá aquelas coisas, mas vai dar pro gasto. Porém, eu ainda não estou satisfeito, família. Vou voltar aqui novamente e coletar esmeralda. Porque eu quero pegar ferramentas de diamante. Só que pelo jeito, se depender aqui dos slimes, eu não vou coletar esmeralda nem cavacatusas. É, eu preciso fazer uma parada pra resolver isso. Ah, moleque, consegui pensar aqui em uma parada pro slime parar de encher meu saco. Vou craftar várias cercas e vou colocar aqui em volta do local onde eu tô minerando elas. A nossa sorte é que a gente conseguiu aqui plantar várias e várias árvores. Isso vai ajudar a gente pra cascalho. Beleza, com as árvores que eu consegui derrubar, eu não consegui aqui muita madeira. Mas deu pra craftar aqui algumas cercas. Esperei aqui mais um bocadinho, crescer mais algumas árvores. E voltei aqui a coletar madeira. Porque as cercas não ia dar nem pro cheiro pra colocar em volta lá do local da minha mineração. E maravilha, meus compadres. Com essa quantidade de tronco coletado, eu acho que já vai ser o suficiente pra gente craftar as cercas. E agora a parada ficou bem simples, é. É só a gente pegar nossas cercas e colocá-las aqui em volta do nosso local de mineração. E eu acho que fazendo isso a gente vai conseguir evitar vários ataques do slime. Eu espero que sim. Terminei aqui, minha gente, de colocar nossas cercas. E sinto muito slime, mas a partir de agora você não vai conseguir me irritar e nem me alcançar, seu bobão. Na verdade eu vou estar seguro mesmo aqui dentro, fora do cercado. Eu vou estar lascado com esse slime. Bom, pelo menos agora, família, a gente vai conseguir coletar as esmeraldas na maior tranquilidade. Sem estar correndo risco de qualquer tipo de morte por causa do slime. E já que eu tô aqui perto mesmo, meus compadres, não custa nada a gente começar a dar aquela boa minerada. Beleza, minha gente? Consegui aqui exatamente quase 3 packs de esmeralda. Eu acho que agora vai ser o suficiente pra gente poder upar aqui nosso village. E aí, meu parceiro? Olha só quem voltou. Chegou a hora de você ser upregureitado, Zé. Vou comprar aqui algumas pá. Vou comprar aqui também alguns machados. E acabou as trocas com ele. Aí é pra acabar, meu irmão. Mas pelo menos conseguimos aqui upar ele para um nível experiente. Com isso agora a gente consegue comprar finalmente ferramentas de diamante. Na verdade, só o machado por enquanto. É, meu camarada village. Você fez o que pôde. Porém, infelizmente, a minha esmeralda acabou. E as trocas também. Salve, salve, Claudinei. Como que você tá, meu parceiro? Me desculpa, mas eu vou ter que te eliminar novamente. Para coletar aqui um pouco de ferro. Me desculpa, rapaziada. Mas eu voltei aqui novamente para minerar a esmeralda. Porque eu tô querendo logo upar minha picareta para picareta de diamante. Mas pode ficar tranquilo. Eu acho que coletando esmeralda dessa vez. Eu já vou conseguir liberar a picareta. E eu não vou voltar aqui por um bom tempo. Só quando eu precisar upar algum village. Aí não tem o que fazer, né, família? Belezinha. Eu acho que quase três packs aqui de esmeralda. Já vai ser suficiente para a gente poder upar o nosso aldeão para o nível mestre. Maravilha, meus compadres. Depois de comprar aqui vários e vários machados de ferro. Eu finalmente consegui upar o nosso aldeão. E agora sim vamos poder aqui comprar a nossa tão esperada picareta de dima. Só que infelizmente, rapaziada, eu me decepcionei. Ela veio com encantamento só de durabilidade. Eu pensei que ia logo vir com eficiência. E Zé, pega a visão. Eu acho que uma das coisas que eu vou mais fazer aqui nesse mundo, além de coletar esmeralda, é matar a Claude nem para coletar ferro. Não tem o que fazer. Mas note, por que é que você quer tanto ferro, rapaziada? Porque é o seguinte. Como a gente não tem nenhuma mesa de encantamento. A gente não tem estante de livros. O jeito mais fácil de a gente estar melhorando aqui nossas ferramentas é craftando uma bigorna. Porque com a bigorna a gente consegue colocar livros de encantamentos. E também conseguimos juntar ferramentas e transformar elas em ferramentas melhores. Só que pelo jeito, até craftar bigorna vai demorar um cadinho. Eu só tenho 7 barras de ferro. E para craftar ela, a gente vai precisar de muitos. Beleza? Consegui comprar aqui mais algumas picaretas. Quando eu tiver com a bigorna, eu vou estar juntando elas. E estar deixando uma com a durabilidade no máximo. E de lá para cá, meus amigos, eu consegui obter aqui 5 picaretas de Dima e 5 machados de Dima. Tá bom demais, hein? Vou também estar aqui, rapaziada, aproveitando para estar coletando bastante alimentos. Porque também é uma parada que é bem difícil de encontrar aqui nesse mundo. Além de coletar os alimentos, eu vou estar aqui, rapaziada, destruindo as plantações para estar dando uma ajeitada aqui na vila. Mas pode ficar tranquilo, sua milha. Acho que logo, logo eu vou estar construindo algumas plantações bem tenebrosas. E colocar nossos parceiros village para trabalhar. Fiz uma parada aqui no ajeitamento da minha vila. Porque se está ligado, eu não posso recusar ferro. Desculpa o que eu dinei, mas você vai ter que sofrer nesse vídeo, meu parceiro. Aí. Aí, minha gente, pega a visão. Achei aqui o jeito de estar eliminando os slimes na maior tranquilidade. Bem rápido, Zé. Basicamente, eu vou pegar meu balde de larva. Larva, não é ideia. Basicamente, eu vou pegar meu balde de lava e vou queimar eles todes. Tô nem vendo. Meus manos, na moral, nessa vila aqui tinha fazendeiros, Zé. Eu acho que é a terceira plantação que eu tô destruindo aqui nessa bodega, véia. Cê tá doido, meu filho? Bom, depois de eu dar meio que uma ajeitada aqui por cima nessa vila, eu vou focar aqui, rapaziada, em tentar matar o máximo de Claudinei. E coletar o máximo de fial que eu conseguir. Ok, no momento, eu não tô prestando muita atenção nos vila, então eu vou estar aqui pelo menos salvando alguns. Caso algum dia aconteça algum acidente com eles, eu tenha pelo menos alguns salvos. Aproveitei aqui também pra estar coletando um pouco de madeira. Eu posso não usar elas agora, mas eu garanto que no futuro eu vou usar bastante. Maravilha, meus amigos, spawnou aqui mais o Arongole. Se eu não me engano, Zé, matando mais uns 3 ou 4 Claudinei, já vai dar pra craftar bigorna. Suave, eu sei que eu havia dito pra vocês que eu não ia voltar aqui nessa bodega véia pra minerar esmeralda por um bom tempo, mas eu tô sentindo que logo que a gente conseguir craftar bigorna, a gente vai precisar de bastante esmeralda. Então, pra me prevenir a falta de esmeralda, eu vou aqui, rapaziada, coletar muita, mas muita. Outra coisa também, família, que tá adiantando muito, mas muito do nosso lado, é o cercado que a gente construiu em volta. Com isso, a gente não tá perdendo mais tempo, eliminando essas bodega véia de slime. Ok, minha gente, eu acho que coletei esmeralda pra cascalho. Tem aqui quase 6 packs. Cê tá doido, meu fi. Bom, minha gente, eu acho que falta pouco, mas pouco mesmo pra gente poder aqui craftar a nossa bigorna. Eu acho que mais ou esse ou mais um Arongole a gente já consegue craftar ela. Ok, minha gente, depois de muito, mas muito tempo eliminando os Claudinei, eu finalmente consegui aqui craftar a nossa tão ensonhada bigorna. E pra gente estreia ela aqui na tranquilidade, eu vou juntar várias e várias picaretes de Dima até conseguir deixar uma com durabilidade no máximo. É, minha gente, eu acho que esse daqui é o máximo de encantamento e durabilidade. Durabilidade nível 3. Poderia ser uma eficiência? Poderia, mas a gente não deu sorte, cara. Mas cê tá ligado que o Manonote não desiste fácil. Apesar de a gente ter conseguido uma picareta com durabilidade, eu vou aqui, rapaziada, em busca do encantamento e eficiência. E pra nossa sorte, nessa vila aqui tinha um village que vende livro. Isso já vai adiantar muito, mas muito do nosso lado. Aí, meu parceiro, é o seguinte, adianta que o lado do Manonote não demora pra mandar esse encantamento com eficiência. Demorou? Aí, rapaziada, na moral, não é possível, Zé. Até agora é nada. Eu vou é trocar de village, não quero nem saber, Zé. Eu tô achando que aquele village ali tá me dando em azar. E aí, meu parceiro, você é que foi o escolhido da vez, hein. Então, pelo amor de Deus, trata-se de adiantar aqui o lado do Manonote. Ah, meu pai, eu não aguento mais ficar quebrando e colocando estandes de livro. Pelo amor de Deus, Zé, adianta que o lado do Manonote... Vamos ver... Caraca, Zé, Fortuna 3! Ah, rapaziada, quer saber? Eu vou ficar com a Fortuna mesmo, mano. Já estou aqui há muito, mas muito tempo e até agora nada de encantamento e eficiência. Fortuna 3 eu acho que por hora vai servir. É, beleza. Eu jurava que nessa casinha aqui tinha algumas estandes de livros. Caraca, Zé, aquela lava ali bagaçou essa casinha, coitadinha. Mas tá tranquilo, a gente resolve essa parada do livro rapidinho. É só a gente vir aqui no village, comprar umas estantes. E com isso, conseguimos aqui três livros e finalmente compramos o nosso encantamento Fortuna 3. E pra gente finalizar aqui com chave de ouro, vou pegar aqui a minha picareta de Dima e colocar esse encantamento com Fortuna 3. Maravilha, meus consagrados. Não é um eficiência 5 ou eficiência 4, mas por hora vai servir bastante. E é claro, família, que eu já vou logo começar aqui a testar a nossa picareta com Fortuna 3. Vou ficar aqui praticamente um bom tempo coletando esmeralda. E vamos ver, rapaziada, o quanto que a gente vai conseguir no final, Zé. E bom, meus amigos, eu acho que não faz nem 5 minutos que eu tô aqui minerando esmeralda e eu já consegui obter quase 6 packs. Na verdade, mais de 6 packs de esmeralda, velho. E no final das contas, meus consagrados, eu consegui aqui obter mais de 7 packs de esmeralda usando a nossa picareta com Fortuna 3. Isso é muita, mas muitas esmeraldas, Zé. Você tá doido, meu filho? Bom demais. E aproveitando que eu consegui coletar baixo de esmeralda, eu vou aqui fazer vários e vários blocos de esmeralda. Porque é o seguinte, Zé, já tá na hora de eu começar a construir aqui algumas paradas na minha vila e a primeira coisa que eu vou começar a construir vai ser as minhas plantações. E como hoje, mano, nós estamos tentação demais, eu vou aqui, rapaziada, usar bloco de esmeralda pra tá construindo a nossa plantação. Porém, pelo jeito, infelizmente, essa quantidade que eu tenho aqui de bloco de esmeralda vai tá dando pra mim construir só dois lugares de plantação. Agora eu vou pegar aqui nossas terras e vou preencher esse quadradão que está vazio aqui da nossa plantação. E eu tô achando, rapaziada, que as terras que a gente tem vai dar certinho pra gente completar as duas plantações. Maravilha, meus compadres. Agora é só a gente pegar aqui nossos baldes de água e fazer uma fonte finita. E beleza, a parte da água aqui já está finalizada. E agora é só a gente arar esse espaço de terra. Então bora lá, né, meus amigos? Agora eu vou dar uma de fazendeiro e passar em chadona que sem dó nem piedade aqui na nossa plantação. Ok, mas gente, finalizei aqui a nossa arada de terra. Nem sei se existe essa palavra, mas enfim. Basicamente aqui eu construí duas plantações. Uma pra gente plantar aqui trigo e a outra pra gente plantar cenoura, batata. Falando em plantar aqui as paradas, eu já vou lá começar a plantar aqui nossas sementes de trigo. E aqui na outra eu vou tá aproveitando pra plantar batata. E aqui do lado eu vou tá plantando também cenoura. Suave, mas gente, agora sim as nossas plantações já estão 100% finalizadas de ostentação. Eu não tô ligando tanto assim pra elas em questão de tá farmando com os vilhos, mas sim pra tá alimentando nossos alimentos. E bom, mas gente, é o seguinte, eu tava pensando aqui em começar a dar uma boa ajeitada aqui na minha vila. Que na verdade nem é minha vila, eu cheguei tomando tudo. E eu já vou começar aqui, família, por essa casa que já tá toda bagaçada. E eu tô achando que foi aquela lavinha ali do lado que fez isso. E o meu objetivo principal aqui nesses 100 dias é deixar essa base aqui a mais tenebrosa possível. E se tornar o player mais tenebroso que já existiu aqui no Minecraft, Zé. E o que que eu tenho em mente pra deixar aqui essa vila tenebrosa? Basicamente eu vou fazer umas muralhas em volta dela e vou tá usando alguns blocos de esmeralda pra deixar com cheirinho de ostentação. E também vou tentar aqui mexer nas casas, mexer dentro da vila, tentar deixá-la mais elegante possível. Mas até lá, meus compadres, eu terei um longo caminho pela frente, terei que trabalhar pra cascalho e coletar bastante materiais pra isso ser possível. E eu tava olhando bem aqui na minha vila, família, e vi que tem algumas estruturas repetidas. Eu vou tá aqui destruindo elas, pra tá liberando um pouquinho mais espaço aqui na nossa vila. Hum, belezura, deixa eu ver qual casinha que eu vou mandar pra vala. Bom, o meu objetivo mesmo é tentar liberar o meio aqui dessa vila, então sinto muito, eu vou ter que mandar essa casinha aqui pra vala. Só que antes que aconteça algum acidente com os villagers que moram aqui nessa casa, eu vou tá salvando eles, ou pelo menos deixando ele aqui no barco. Sério mesmo, cara? Sério que eles resolveram não entrar no barco? Qual foi, village? Já tá me dando trabalho? Suave, consegui aqui deixar os villagers em segurança. Pelo menos eu acho que eles estão. Agora, rapaziada, eu vou destruir aqui essa bodega véia, sem dói nem piedade. Maravilha, agora eu tô felizão. Já consegui aqui liberar o espaço que eu queria aqui nessa vila. Agora é só a gente começar a construir as paradas doidonas, e já era. E eu pensei muito, e muito mesmo, e o lugar que eu escolhi aqui pra tá construindo a nossa casinha vai ser bem ali, rapaziada, de frente aqui pra vila. Ainda com a mão na massa, meus compadres, já que eu destruí a base deles, eu comecei aqui a construir um lugarzinho, para eles poderem ficar aí na tranquilidade e em segurança. Beleza? Agora é só pegar aqui as bancadas de trabalho deles, e colocar bem aqui, pra eles começarem a trabalhar. Outra parada que eu tô querendo muito, e já faz tempo, meus camaradas, é conseguir um encantamento com eficiência 5. E dessa vez eu prometo pra vocês que eu não vou desistir desse encantamento, eu vou ficar até o fim aqui nessa bodega véia, tô nem vendo. Ok, conseguimos aqui um encantamento remendo, não é afiação, mas também vai ajudar bastante a gente. E é logicamente que eu vou comprar, Zé, cê tá doido, meu filho? Ah não, rapaziada, olha a tentação, Zé, tô em busca do encantamento eficiência, e me aparece aqui uma afiação 5, e é logicamente que eu vou pegar, meu irmão. Só que antes de eu pegar aquele encantamento tenebroso de afiação 5, eu vou ter que aqui, rapaziada, primeiramente coletar bastante esmeralda. Agora sim, meus compadres, consegui coletar esmeralda o suficiente pra gente poder comprar livros de encantamento à vontade, sem dói nem piedade. E agora você, afiação 5, pode vir pro papai. Ah, molecote, eu tô muito tenebroso. Ah, molecote, finalmente, meus camaradas, consegui aqui um tão sonhado encantamento eficiência 5, não aguentava mais colocar e tirar a bancada. E meus irmãos, mano, pega a visão, agora esquece, Zé, vou deixar minha picareta muito, mas muito tenebrosa, cê tá doido, meu filho? Já vou aqui, rapidamente, rápido na minha bigorna, colocar aqui eficiência 5 e também o nosso querido remendo. Esquece, meu irmão. Eu praticamente tenho aqui em mãos, família, a picareta dos deuses. Eficiência 5, remendo, durabilidade 3, e pra completar aqui nossa alegria, a fortuna 3. Aí é pra acabar, meu irmão. E pega a visão, meus camaradas, na velocidade que a gente tá conseguindo quebrar as esmeralda. Além de ter uma velocidade muito bacana, eu também aqui automaticamente consigo recuperar minha picareta, porque esmeralda dura pra muito XP. E já que eu tô aqui, rapaziada, testando a minha picareta, eu vou aproveitar que eu tô com pouca esmeralda e vou ficar aqui coletando umas pardela. E meus mano, na moral, cês não tão ligado o quão satisfatório é você coletar a esmeralda com encantamento e eficiência 5 e fortuna 3. Cê tá doido, Zé? Meus consagrados, pega a visão, se liga só no tanto de esmeralda que eu consegui coletar. Eu praticamente quase enchi o meu inventário todo, Zé. Eu já vou lá guardar elas aqui, porque não tem necessidade eu ficar com elas no inventário, ocupando espaço. Outra coisa também, rapaziada, que eu quero fazer muito aqui é tentar upar um dos meus villages que vende livro até o nível mestre, porque daí a gente vai conseguir comprar a nossa querida nametag. E eu acho que eu vou continuar aqui upando o nosso bibliotecário que vende fortuna 3, até porque ele já tem alguns níveis que eu consegui upar antes, então vai ser muito mais fácil. Bom, como as minhas trocas já travou com aquele village, eu vou tá vendendo aqui uma que não tá travada, que é o livro. Só que antes de eu coletar eles, rapaziada, eu vou tá colocando aqui o encantamento fortuna no meu machado. E agora é só a gente começar aqui a quebrar as estandes de livros e vamos ver com quantos livros a gente vai ganhar com a fortuna 3 no machado. Consegui aqui 35 livros, eu pensei que ia vir mais, mas tá tranquilo, Zé, eu acho que vai dar pro gasto. Beleza, meus livros já acabaram pra trocar, agora eu vou tá comprando aqui a rapaziada vidro. Caraca, consegui upar muito, velho. E finalmente, família, comprando aqui algumas bússolas, eu consegui upar aqui nosso bibliotecário para o nível mestre. E com isso, agora eu vou poder comprar aqui as nossas queridas de etiqueta, consegui comprar 3. E meu objetivo com elas, família, é futuramente estar construindo uma farminha de ferro com zumbi. Opa, opa, olha o que temos aqui, meus consagrados, parece que a nossa plantação já tá crescida. E é claro, como é nosso bobo, logicamente, eu já vou começar a fazer aquela boa colheita aqui, coletando muito trigo. E também, família, vou colher aqui bastante batata e bastante cenoura. Aproveitei aqui também, minha gente, pra tá coletando aqui um pouquinho de lã e gravitar algumas camas, pra gente tá podendo procriar nossos villages. Agora é só a gente pegar as camas que a gente conseguiu gravitar e colocar elas todas aqui. Aí, meus parceiros vilhas, é o seguinte, vocês podem começar a trabalhar aí, porque eu quero que vocês procriam logo, Zé. Suave, meus amigos, pelo jeito, as árvores que a gente plantou já cresceram todas. Já que eu tô com esse machado tenebroso, eu vou aproveitar ele e quebrar toda essa bodega véia sem dó nem piedade. Belezinha, belezura, já estou aqui um bom tempo. Eu acho que a gente já tá quase terminando aqui de quebrar todas elas. Ok, finalmente, consegui derrubar todas elas e consegui também coletar bastante madeira. Eu vou deixar elas bem guardadas aqui, porque eu tenho certeza que no futuro eu vou usar bastante. Outra coisa que eu tô querendo fazer muito, família, é aproveitar que a gente conseguiu um portal do Nether bem no começo e dar um pulinho lá, Zé. Mas antes eu vou tentar me preparar e me virar com o que eu tenho pra gente pelo menos ir protegido pra aquela dimensão do capiroto. Ok, com os materiais que eu consegui coletar de lá pra cá, não deu pra grafitar muita coisa, mas eu acho que por hora isso daqui vai servir. E bom, como eu já tenho aqui o encantamento de Afiação 5 dando bobeira, eu vou pegar ele e vou estar colocando no meu machado. Nossa senhora, família, fiquei com 12 de ataque no machado, Zé. Ok, o portal que eu achei e consegui ativar antes de entrar nessa vila, está logo ali na frente. E agora, bora que bora para a dimensão do capiroto e tomara que dê tudo certo por lá. É, beleza, consegui chegar aqui no Nether. E a gente deu de spawn aqui, rapaziada, em praticamente dois biomas junto. O bioma do Javale do Capiroto e o bioma dos Endermen. E mano, pega a visão, como no Overworld eu não tenho muitos recursos, eu vou tentar coletar aqui, rapaziada, o máximo de material que eu conseguir. Vou levar aqui também esses blocos de lâmpada aqui do Nether, que eu acho eles muito, mas muito bonito. Beleza, família, eu acho que de madeira do bioma do Javale do Capiroto já é o suficiente. Agora eu vou seguir o meu caminho. Ok, cá estamos aqui no bioma dos Endermen. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no bioma do Javale do Capiroto. Vou coletar aqui bastante material. E por hora, família, o meu objetivo aqui no Nether não é coletar Enderpeel e nem Blasehud. E sim, minha gente, explorar as torres do Bastion e tentar trazer alguma coisa da hora para casa. Suave, já coletei tudo que eu tinha para coletar de material. Agora eu acho que eu posso seguir a minha busca pela torre do Bastion. Meus, mano, não é por nada não, mas eu vou aproveitar aqui também e coletar bastante pepita de ouro. Eu estou com o Fortuna 3 na picareta, então eu vou conseguir bastante. Ah, moleque, eu acho que é o da valor, minha gente. Não demorou muito conseguir encontrar aqui nossa primeira torre do Bastion. E tomara que seja aquelas torres bem apelona. Porque daí se for já vai adiantar aqui muito, mas muito o meu trabalho. Eu não vou precisar ficar andando para lá e para cá a procura de encontrar alguma torre que preste. Suave, família, para nossa sorte, essa torre aqui é uma daquelas apelona que a gente consegue encontrar bastante coisa de boa utilidade no meio. Só que o problema é a gente conseguir chegar lá, Zé. Temos que tomar bastante cuidado com os Piglin Bruto. Suave, suavão, consegui me adentrar aqui na torre dos Piglin do Paraguai. Agora como é que eu vou descer lá embaixo em segurança? Ok, eu acho que eu consegui descer aqui na tranquilidade. Mas ali na frente está lotado de Piglin Bruto, agora lascou. Ah, moleque, eu estou com sorte demais da conta, família. Do lugarzinho que eu estou aqui, eu consigo hitar eles. Beleza, agora eu acho que eu consigo lá dar uma rateada. Nossa senhora, eu não consigo não, rapaziada. Volta, Nott, volta. Agora eu acho que eu consigo dar aquela rateada, rapaziada. Vamos tentar, mano. Qualquer coisa, não é, mete o pé. Beleza, já coletei todo o ouro. Agora eu vou dar uma rateada no baú. Que putega ver essa, rapaziada? Eu estou num sonho, não é possível. Alguém me belisca. Olha o tanto de coisa de boa utilidade, Zé. Mano, na moral, Zé, que bagulho doideira. Até no segundo baú aqui tem coisa pelona. Você está doido, meu filho. Bom demais, hein. Meus, mano, na moral. Só pra provar que eu não estou de carrosagem com vocês. Eu vou fazer questão de deixar a seed e as coordenadas aqui do baixo. Não demorou? E bom, antes que aconteça aqui alguma tragédia, família. Eu vou sair aqui dessa budega ver o mais rápido possível e voltar pra casa. Suave, suavão. Se eu não me engano, meu portal fica nessa direção. Olha o danado ali. Olá, mundo de esmeralda. Como é bom estar de volta, rapaziada. Outra coisa que eu vou fazer aqui, rapaziada, antes da gente voltar lá pra vila. É destruir esse portal e coletar as obsidias. Porque ninguém merece, né, Zé? Toda vez que eu tiver vontade de ir pro nerd, eu vou ter que andar esse bocadinho. Tá maluco, rapá? Caraca, Zé, pega a visão no tanto de coisa que eu consegui coletar naquela budega velha do Nether. Você tá doido, meu filho. Eu tô muito na ostentação. Ok, minha gente. É o seguinte. O dia está lindo, porém eu já vou ter que começar a colocar a mão na massa. Vou começar aqui a separar alguns materiais pra gente poder construir a nossa farm de ferro. E eu também tô querendo construir logo a farm de ferro. Porque eu não aguento mais ficar eliminando os Claudinei. E tá correndo um risco de vida toda hora. Falando em eliminar o Claudinei, já tem um aqui dando sopa. E logicamente que eu vou descer o cacete nele pra tá coletando ferro. Você tá doido, meu filho. Ferro aqui é ouro. Na verdade, diamante, né? Caraca, família. Acabei de eliminar um Iron Goal e já spawnou mais um. Você tá doido? Quanto mais ferro, melhor. Vem com o papai. Vamos que vamos, meus parceiros village. Não quero saber de moleza. Podem começar a trabalhar e trazer mais village pra mim. Aham, mas olha só quem que tava escondido ali, meus amigos. Eu vou coletar mais ferro. Não tô nem vendo, rapaziada. Vou craftar aqui bastante baú, mas bastante mesmo. Porque ainda vou usar pra cascalho. E também, rapaziada, vou craftar aqui alguns funils. Outra coisa também aqui, família, que eu não posso esquecer nem que a vaca tuça é de colocar um nome aqui na nossa etiqueta pra gente poder pôr no zumbi. Suave, já separei tudo que tinha pra separar. Agora vou parar de enrolação e vou começar a construir logo essa bodega véia. Beleza, rapaziada. Nossa forma de fel já está quase 100% finalizada. Consegui colocar o nosso zumbi aqui na tranquilidade. Porém, minha gente, ainda falta a gente construir aqui o local onde a gente vai estar coletando nossos ferros automaticamente. E eu tô meio que bolando aqui, rapaziada. Uma parada pro nosso aerongole cair nesse local e a gente coletar os ferros facilmente, tá ligado? Basicamente aqui nesse lugarzinho, rapaziada, eu vou estar colocando água embaixo. E em cima das placas eu vou estar colocando uma lava para o nosso aerongole estar morrendo automaticamente. E no final, minha gente, a parada que eu construí aqui ficou desse jeito. É bem simples, mas vai ajudar a gente pra cascalho. E bom, pelo menos não deu nada de errado aqui na nossa farm. Ela já está funcionando perfeitamente. E também, o lugarzinho que a gente construiu ali pra estar coletando os ferros automaticamente está funcionando na tranquilidade. Caraca, meu irmão, não é por nada não. Mas a farm tá eficiente, Zé. Acabei de matar o aerongole e já expou no outro. Você tá doido, meu filho? Continua assim. Aí, meus compadres, sabe o que eu vou fazer agora nesse exato momento? Exatamente isso. Trocar a ideia novamente aqui com os villagers. E bom, como eu já havia dito pra vocês, o meu objetivo aqui é tentar deixar minha base a mais tenebrosa possível. E a parada que eu tô querendo construir é simplesmente uma muralha muito, mas muito tenebrosa. Porém, para essa muralha em si ser construída, eu terei que primeiramente coletar muito, mas muito recursos. E os principais que eu vou estar usando para a construção dela vai ser esmeralda e pedra. Mas não pedra, pedra gulha, sim a pedra pra mim fazer tijolos de pedra. E pra mim não perder tempo esperando elas esquentarem nas fornalhas e também gastar carvão, eu vou aqui, rapaziada, tentar encontrar um toque suave. Maravilha, meus compadres. Até que dessa vez não demorou muito e eu consegui já o encantamento toque suave. Agora eu só vou comprar ele aqui rapidinho. Só que eu ainda não estou satisfeito com o encantamento toque suave. Eu vou aqui, rapaziada, tentar deixar minha picareta bem tenebrosa, igual a minha outra aqui que tá com fortuna 3 e as paradas todas. Beleza, agora eu vou pegar os 3 encantamentos, toque suave, eficiência 5 e remendo. E colocar eles todos aqui na minha picareta. É, eu acho que talvez eu vou ter que craftar aqui outra bigorna pra eu poder colocar o restante dos encantamentos. Maravilha, meus compadres. Bigorna já craftada. Agora eu vou colocá-la aqui e vou colocar o restante dos encantamentos na minha picareta. Tudo que eu tinha que colocar na minha picareta. Agora eu vou passar um tempinho aqui coletando bastante esmeralda. Porque eu tô querendo construir uma parada que vai usar um pouquinho a mais de bloco de esmeralda do que eu tenho. E não só esmeraldas, como eu também aqui vou precisar de alguns funis e alguns baús. E a parada que eu quero construir é nada menos do que um gerador de pedra. Porém, não vai ser um gerador comum, vai ser um gerador de pedra ostentação. E colocando essa lava aqui, família, basicamente o nosso gerador de pedra já está finalizado. E como eu vou precisar de muita, mas muita pedra, eu já construí um gerador bem mais eficiente. Eu já consegui coletar 4 pedras de uma vez. Falando em coletar pedra, rapaziada, eu já vou ver quão eficiente é esse gerador. E também a minha picareta. E vou ficar aqui um bom tempo coletando elas. Cara, na moral, esse gerador aqui rendendo 4 pedras de uma vez, juntando com a minha picareta, é uma combinação perfeita, velho. Cê tá doido, meu filho. Meu pai amado, rapaziada, que canseira no dedo. Já estou aqui há uns 10 minutos coletando essa botega véia. Tomara que eu já tenha conseguido juntar um bocadinho de pedra no baú. Durante a minha coleta aqui de preda, eu fiz uma pausa aqui pra colocar os fugitivos novamente ali dentro do cercado. Estão pensando o que, meu irmão? Vocês acham que pode ficar saindo assim e depois voltar? Tá maluco? Cá estou aqui no dia seguinte, família. E mal amanheceu, eu já comecei aqui a coletar pedra. Não tô nem vendo. Como eu vou usar bastante, mas bastante pedra pra construir minha muralha, eu já vou começar a adiantar aqui o meu lado e deixar algumas já separadas. Que suave, minha gente. Eu acho que eu fiquei ali uns 15 minutos pra menos coletando pedra. E eu consegui aqui bastante, mas bastante, Zé. Cê tá doido, meu filho. E bom, minha gente. Como eu falei pra vocês, essa muralha vai ser muito, mas muito tenebrosa. E ela vai demorar um bocadinho pra ser feita. Então, para adiantar o meu lado, eu já vou começar a coletar aqui bastante esmeralda, porque eu tô querendo fazer a entrada dela já de início. Porém, não vai ser uma entrada de muralha comum, rapaziada. Vai ser uma entrada bem tenebrosa e ostentação, Zé. Cês têm que ver, mano. Mas pra isso ser possível, eu vou ter que ficar aqui um bom tempo, mas um longo tempo, coletando esmeralda pra cascalho. Meus mano e minhas mana, pega a visão no tanto, mas no tanto de esmeralda que eu consegui coletar. Quase enchi praticamente o meu inventário com um pack de esmeralda, velho. Agora a parada ficou bem simples, vou pegar aqui as nossas queridas esmeraldas e vou transformar elas todas em bloco de esmeralda. No final das contas, rapaziada, a gente conseguiu aqui mais de 4 packs de bloco de esmeralda, velho. Ainda não é o suficiente para construir toda a nossa muralha, mas pelo menos a entrada dela, rapaziada, eu acho que vai dar, vai dar certinho. Bom, pelo menos eu acho que vai dar pra colocar na entrada da nossa muralha, mas caso faltar, a gente coleta ali embaixo rapidinho. E pra gente poder dar aquela economizada marota também nas nossas predas, eu vou craftar aqui um cortador de pedra. E é o seguinte, meus compadres, pega a visão. Eu escolhi esse lugar aqui pra ser a entrada da nossa muralha. Eu acho que aqui é um local bem da hora. Agora eu vou começar a construir aqui mais ou menos a marcação dela, só pra vocês terem uma noção de como que vai ser essa parada. E as torres principais aqui que vão ficar na entrada da nossa muralha vai ser um pouquinho exagerada. Eu vou fazê-las bem grandes. E suave, suavão, comunidade bonita, terminei aqui de fazer as marcações. E basicamente, rapaziada, essa vai ser a entrada da nossa muralha. Eu acho que olhando assim já deu um pouco pra entender. Mas é melhor eu não falar, rapaziada, e sim começar a construir. Então bora que bora e dali que dali construção. Meus manos e minhas manos, pega a visão em como a nossa entrada aqui da nossa muralha ficou. Meu irmão, tá muito tenebroso, Zé. E olhando assim, agora é hora que bate o arrependimento, porque rapaziada, eu vou gastar muito, mas muito blocos. E tomei muita esmeralda pra finalizá-la toda, mano. Mas tá tranquilo, Zé. Bora que bora dar continuidade aqui à nossa construção da nossa muralha. Na verdade, eu vou terminar de usar os blocos que sobraram. E cês tá ligado, né? Adoro é conteúdo e eu tô ligado que cês gostam de ver o Mananote se lascando. Mas ainda bem, família, que de lá pra cá eu adiantei muito o meu lado. Consegui deixar minha picareta muito tenebrosa. E com isso, talvez eu não tenha tanto trabalho assim para tá coletando os recursos. Mas mesmo assim, construir essa muralha vai ser uma parada que vai demandar muito do meu tempo. Mas eu tô bem tranquilo, porque eu tô ligado que vocês já deixaram o like e se inscreveram no canal, mano. Tamo junto. E se esse vídeo aqui, família, bater 15 mil likes, eu prometo pra vocês que no próximo 100 dias eu faço uma parada muito mais doidona que essa. Demorou? Tamo junto. Beleza, meus compadre? Pega a visão. Estou aqui com uma pazinha de ferro, porque eu vou começar a colocar aqui alguns encantamentos bem tenebrosos nela. Ah, mas Nott, por que é que você vai colocar esses encantamentos na pazinha de ferro? Porque é o seguinte, Zé. Vou sair andando pra lá e pra cá, procura de encontrar novas vilas e tentar retirar o máximo de terra das vilas que eu conseguir. Porque já tá na hora, rapaziada, de eu mexer dentro da minha vila, dar uma ajeitada da hora. Principalmente construir um lugarzinho para nossos animais. Maravilha, até que não demorou muito para eu encontrar a nossa primeira vila. Agora eu vou entrar nela e ratear o máximo de terra possível. E o meu objetivo aqui, na coleta de terras, é tentar encher o meu inventário todo e voltar pra casa com o bolso cheio. Eu tava pensando aqui, Zé, imagina a cena. Os vilas já pensando, quem é esse menor que brotou aqui na nossa vila e tá rateando todas as nossas terras? Ele tá doidão? Bom, mas gente, eu acho que já tô terminando de coletar terra o suficiente pra gente poder sair dessa vila. Graças a essa minha pazinha tenebrosa, você tá doido, meu filho, ela é muito rápida. Eita, lasqueira. Olha só como que a vila ficou toda bagaçada. Eu praticamente rateei toda a terra que tava aqui, velho. Outra parada interessante que tem nessa vila é esse ferreiro. E eu vou dar uma averiguada nele agora. Caracas, é bem que poderia aparecer uns dinamantes aí. Ia sido de muita, mas muita ajuda. Até hoje eu não tenho nenhum. Suave, suavão, já estou com o bolso cheio. Coletei tudo que tinha pra coletar. Agora bora que bora voltar pra casa. E aquela vila ali não é a minha vila. Ah, moleque, ótimo, Zé. Finalmente consegui encontrar aqui a minha vila. Já dá pra ver a tenebrosidade dela de longe. Beleza, separei aqui algumas terras, porque eu já vou lá começar a construir o lugarzinho dos nossos animais. E dessa vez, família, eu não vou construir nada de muito exagerado. Vai ser um lugarzinho bem simples, só pra eles ficarem um pouquinho mais à vontade. E com um espaço um pouquinho maior também. A minha sorte é que eu consegui coletar muita, mas muita terra. Então eu vou poder usar aqui terra à vontade, sem se preocupar se acabar. Bom, na verdade mesmo, eu vou ficar bem triste se as terras que eu consegui coletar não for o suficiente pra fazer o que eu quero fazer. Suave, consegui aqui finalizar nosso primeiro cercadinho. É bem simples, mas foi feito com muito amor e carinho. Ok, bora aqui continuar construindo nosso segundo lugarzinho. Basicamente vai ser uma réplica do primeiro. Ok, já terminei aqui de colocar os cercados. E agora chegou uma parada que eu já tô com preguiça. Vou ter que trocar o chão aqui dessa bodega, velho. E colocar terra. Caraca, meu irmão. Eu realmente pensei que as terras que eu tava aqui no inventário não ia ser suficiente. Mas sobrou pra cascada e ainda tem mais no baú. Cê tá doido, meu filho. Salve, salve, ovelhas. Se preparem, porque hoje o Manonote vai levar todas vocês para um lugar mágico e longe do perigo. Calma, calma, minhas amiguinhas e vaquinhas, que eu não esqueci de vocês. O Manonote também vai levar vocês para um lugar mágico e longe do perigo. Confia no pai. Suave, suave, ó, minha gente. Terminei aqui de trazer nossos animais. Agora eu posso ficar um pouquinho mais tranquilo, porque eles estão num lugar bem da hora e tenebroso. É, ok, minha gente. Tava olhando aqui para a minha vila. E não é por nada não, mas ela tem muita, mas muita casa, velho. E eu confesso para vocês que eu tô um pouquinho incomodado, porque é tanta casinha que tem aqui nessa vila repetida, que eu mal tenho espaço para mexer em alguma coisa, tá ligado? Então, rapaziada, eu peço perdão para vocês, porque na verdade daqui é uma vila e eu tô praticamente destruindo ela. Mas vai ser para um bem maior, que no caso é o meu. E também, família, eu não vou deixar meus parceiros vilas morar nessas casinhas michuruca. Eu tô com uma ideia bem doidona para estar construindo um lugarzinho para eles. Ok, minha gente. A mente tem essa hora de destruir só uma casinha, mas já tô aqui na terceira. Porque cês tá ligado, né? Quanto mais espaço para o Manonote trabalhar, melhor. Caraca, meu irmão, não é por nada não, mas essa casinha aqui em si demorou para cascalho, velho. Ela é bem grandinha. Cê tá? Dois, meu filho? E beleza, família. Basicamente, eu terminei aqui de destruir três casinhas e até que liberou um espaço bem da hora para o Manonote trabalhar. Agora sim, eu tô um pouco mais tranquilo em relação a isso. Ok, mudando de assunto agora, família, chegou a hora do Manonote novamente trocar ideia com os villagers. Mas dessa vez, para tentar upar o village que vem de armadura até o nível máximo, para a gente poder comprar armadura de Dima. Mano, na moral, é toda hora você fazer troca com os villagers sem se preocupar se a esmeralda vai acabar ou não. Sem se preocupar que você vai ter que ficar coletando recursos para formar a esmeralda. Cê tá doido, Zé? Isso é bom demais, e... Beleza, consegui aqui upar o nosso village para o nível de experiência. Com isso, agora a gente já pode comprar calça e botinha de Dima. Mas eu ainda vou ter que continuar aqui upando ele para o nível mestre, para a gente poder conseguir pegar o restante da armadura, que é o capacete e o peitoral. Aqui, rapaziada, finalmente upei aqui o nosso village para o nível mestre. Com isso, eu consegui pegar o capacete e a botinha que faltava. E agora sim, rapaziada, eu tô tenebroso, consegui aqui ficar full Dima com encantamento ainda. Ninguém me segura, meu irmão. E não entendi ainda a minha cabecinha, eu não sei por que eu não fiz isso antes. A parada foi bem simples, eu já consegui ficar full Dima. Se eu tivesse feito isso no começo, eu não teria passado tanta raiva contra os slimes. Cá estou aqui novamente, família, no locão de minério esmeralda, para estar recuperando a minha picareta com toque suave. Porque agora, rapaziada, eu vou colocar a bichinha para suar, tô nem vendo. Como construir a muralha por completo, vai demorar para cascar e eu vou ter que usar bastante material. Eu já vou aqui, família, começar a deixar várias delas separadas para estar adiantando aqui o nosso lado. E a partir daí, família, eu comecei a coletar várias e várias pedras por um longo, mas longo tempo. E para não alcançar minha mãozinha, eu coloquei uma parada em cima do mouse, para ele clicar automaticamente e fui dar uma olhada no meu TikTok. Depois de ficar uns quase 20 minutos coletando pedra, rapaziada, eu consegui exatamente essa quantidade aqui. Uma preguiça de fazer a conta Z, mas deu bastante até. E mano, pega a visão, outra parada que eu tenho que fazer aqui urgentemente é replantar novamente as árvores que eu derrubei, para a gente poder ter uma fonte de madeira. E eu resolvi plantar elas aqui nas beiradas da minha fortaleza. Eu acho que vai deixar ela com um arzinho mais de natureza e também vai deixá-la elegante. Bom, já que conseguimos aqui liberar um espaço bem bacana na nossa vila, eu acho que eu já vou começar aqui a colocar a mão na massa e construir o lugarzinho que eu falei para vocês, que eu vou construir para as nossas vilas de ficar. E dessa vez eu não vou estar construindo casinha nem nada do tipo, eu vou tentar construir uma parada que vai vir da minha cabeça. E eu espero que eu realmente consiga pensar em alguma coisa da hora para construir. Mas é claro, antes fiz uma paradinha aqui rapaziada para estar recuperando um pouco das minhas ferramentas. É, rapaziada, pega a visão, para eu construir esse lugarzinho aqui para os villagers, eu acho que eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço. Ok meus compadres, novamente eu finalmente consegui fazer aqui uma boa limpeza nas casinhas e liberei aqui cara, um grande, mas grande espaço na minha vila. Cê tá? Doido meu filho? Em seguida família, eu iniciei aqui novamente a construção do lugarzinho onde nossos parceiros villagers vão ficar. E desde já meus camaradas, eu já aviso que é uma parada que está saindo da minha cabeça, então se não ficar bacana no final, eu não vou poder fazer nada. E eu não vou destruir também essa bodega véia não, tá maluco? A minha ideia rapaziada é construir uma parada bem grande que possa suportar bastante, mas bastante village. Ok minha gente, estou aqui colocando algumas camas dos villagers, mas a nossa construção ainda não está 100% finalizada. Na verdade mesmo rapaziada, eu fiquei com preguiça, fiquei pensando muito na construção que minha cabeça ficou cansada. Porém não tem o que fazer, eu terei que voltar a colocar a mão na massa aqui de qualquer jeito. E uma das coisas que está faltando para a gente finalizar aqui o lugarzinho dos villagers, é praticamente trocar esse chão aqui rapaziada. E eu tô com uma ideia aqui meu doidona, para estar decorando aqui o meio do nosso lugarzinho dos villagers. Eu vou estar construindo aqui rapaziada basicamente o caminho em volta para a nossa passagem. E vou construir também meio que um lugarzinho ali no meio para os villagers se procriar, tá ligado? E mano, pega a visão, eu estava olhando para lá e para cá e pensei, por que não deixar essa paradinha aqui um pouquinho mais ostentação? Resolvi aqui então meus compadres adicionar os blocos de esmeralda e deixar essa paradinha aqui um pouquinho mais elegante. Ok meus compadres, agora eu vou focar aqui em começar a mexer no lugarzinho, onde eu vou estar colocando nossos villagers para procriar. E como de costume eu não vou estar construindo nada de muito exagerado e especial, mas é só uma parada bem simples, com algum cercado em volta e algumas câmeras e já era. Tá bom, tá bom minha gente, só para não ser uma parada muito, mas muito simples com alguns cercados, eu vou estar adicionando aqui alguns troncos, para estar deixando a parada aqui com um pouquinho mais de decoração. Suave, basicamente aqui o lugarzinho onde os villagers vão estar procriando, já está pronto. Eu só vou estar dando aqui aquela iluminada marota, para não estar spawnando nenhum monstro. E eu já consegui também rapaziada, trazer aqui todos os villagers que eu consegui procriar até agora. Ainda tem lugares para cascar ele sobrando, mas logo logo rapaziada eu vou estar enchendo toda essa bodega véia. E bom minha gente, é o seguinte, eu estava pensando aqui Zé, mesmo com essa minha picareta tenebrosa, eu ainda vou demorar para cascar ele para estar coletando os materiais, para a gente terminar a muralha. Porém eu acho que tem um jeito da gente estar adiantando muito, mas muito do nosso lado, em questão da coleta de materiais, que é nada menos do que craftando aqui rapaziada um bacon. E bacon, para quem não está acostumado com o canal, é basicamente o bacon, tá ligado? Que a gente faz com a estrela do Nether. E sim família, irei descer o cacete no hither bosta e coletar a estrela do Nether, para a gente estar fazendo o beacon e estar coletando as paradas mais rápidas. Só que é o seguinte, eu só vou batalhar com o hither bosta rapaziada, quando eu conseguir deixar minha espada tenebrosa, tá ligado? Vou ficar aqui até o fim, colocando bancada e tirando bancada de trabalho, até aparecer algum encantamento saque. Ah molecote, até que não demorou muito aqui para aparecer o encantamento saque, mas também né Zé, saque 1 se não aparecer rápido, pelo amor de Deus. Mas está suave família, o saque 1 vai servir, é só de comprar uns par deles, e depois juntar tudo e transformar no saque 3. Suave, depois de ficar um bom tempo aqui comprando, e comprando livros, eu finalmente consegui transformar um saque 1 no saque 3. E para deixar aqui a nossa espada um pouquinho mais tenebrosa, eu vou estar colocando uma afiação e remendo nela, aí ela vai ficar muito, mas muito zica. Ih família, faltou aqui colocar uma afiação 5 na nossa espada, porém eu estou com pouco XP, na verdade, eu só ia conseguir colocar se eu estivesse com o nível 20 de XP. Beleza minha gente, consegui chegar aqui no nível 23, agora eu acho que eu consigo colocar um encantamento afiação na nossa espada. Ah moleque, consegui aqui família, e olha só como a minha espada está, você está doido meu filho, ela está muito apelona. Outra coisa que eu vou estar fazendo aqui também meus mano, antes da gente batalhar com o Hitor Bosta, é estar deixando uma armadura um pouquinho mais tenebrosa, e adicionar remendo nela toda. E beleza minha gente, consegui colocar um encantamento e remendo na minha armadura toda, agora eu estou full diamante e full remendo. Estou muito tenebroso Zé, está maluco? E para deixar aqui minha armadura mais tenebrosa ainda, eu vou pegar aqui esses 3 mineros de nederita, que eu consegui nas fortalezas do Piglin do Paraguai, e vou estar adicionando aqui na minha armadura. Pena rapaziada, que só deu para colocar no capacete, no peitoral e na calça. Ainda vai faltar a botinha para eu ficar full nederita. Mas está tranquilo meus compadres, mesmo faltando a botinha, eu estou quase completando aqui um dos meus objetivos, que é ficar full nederita. E também meus gente, eu estou bem satisfeito, estou quase full nederita, estou com umas picareta boladona, e estou com uma espada tenebrosa. Agora esquece meu irmão. Como eu tenho aqui bastante maçãs, e consegui bastante ouro lá no Nether, eu vou estar levando aqui a rapaziada junto comigo, algumas maçãs douradas, que vai me ajudar muito. Vou levar aqui também alguns escudos, porque apesar do Wither ser um Wither bosta, ele também dá um dano lascado. Ok, já estou pronto família, para partir para a porradaria, porém antes, eu terei que enfrentar vários Wither Skeletons, e tentar coletar aqui a cabeça do Wither. Beleza, cá estou aqui no Nether, e família, pega a visão, eu não vou ficar enrolando muito aqui não, vou tentar aqui encontrar uma fortaleza o mais rápido possível, e tentar coletar essas cabeças, o mais rápido possível também. Belezura, fiz uma paradinha aqui, Zé, muito rápida, para mim estar trocando uma ideia com os Piglin do Paraguai, só para mim pelo menos estar conseguindo aqui algumas poções de resistência ao fogo, porque na moral meu irmão, entrar na fortaleza e enfrentar os Blazes sem poção do fogo, é uma parada muito chata e perigosa, então é melhor eu me prevenir, antes de eu partir para a porradaria. Beleza, de lá para cá, trocando ideia com os Piglin do Paraguai, eu consegui aqui exatamente 4 pozozinhas de resistência ao fogo, muito obrigado Piglin do Paraguai, pelo serviço de vocês, agora adiós. Suave, suave, meus compadres, consegui encontrar aqui uma fortaleza, agora rapaziada, vocês já estão ligados, parti para a porradaria para cima deles. Aí minha gente, felizmente eu tive que meter o pé daquela fortaleza, porque estava demorando demais, para spawnar os Itterskeleton, mas está tranquilo, família, consegui encontrar uma aqui, se eu não me engano, nesse bioma aqui, eu acho que é o bioma que mais spawna os Itterskeleton, então bora que bora, continuar com a porradaria, e tentar coletar as cabeças do Itter. Ramulecote, finalmente rapaziada, conseguimos aqui a nossa primeira cabeça do Itter, e meu irmão, na moral, por vários momentos eu pensava, será que essa bodega velha da espada está com saque mesmo? Porque rapaziada, estava demorando demais, cara, na verdade está demorando demais. Opa, opa, olha só que milagre minha gente, até que essa segunda cabeça aqui, não demorou muito para ser dropada, caracas, quer dizer, que sorte. Aí família, pega a visão, Saki 3 não está valendo mais nada, Zé, eu consegui só uma cabeça usando ele, e as outras duas, por equívoco que pareça, eu consegui usando o meu arco, na verdade a minha besta. Agora minha gente, é o seguinte, vou tentar achar um jeito de chegar na Bedrock aqui do Nether, porque eu vou estar spawnando o Itter bosta lá, que eu não sou é bobo. Ah, mas note, por que é que você não enfrenta ele de maneira justa? Rapaziada, eu estou no modo Hardcore, qualquer descuido meu já era, meu irmão, acabou o sonho do Manonite, acabou o mapa. Ok, consegui chegar aqui na Bedrock, agora eu só preciso encontrar aqui um lugar tranquilo, para estar spawnando ele, e tenho certeza que ele vai ficar preso. Beleza, minha gente, eu consegui achar um lugar aqui, que eu acho que talvez vai prender ele, agora é só a gente aqui spawnar essa bodega véia, e partir para a porradaria. Outra coisa, família, o recomendado para estar fazendo essa parada aqui, é colocar o Bzid embaixo do Itter, na verdade, da estrutura que vai spawnar ele, porque fazendo isso, minha gente, é quase certeza que ele vai ficar preso, tanto embaixo, quanto em cima. Porém, como eu esqueci de trazer o Bzid, eu vou estar spawnando ele assim mesmo, e tomara que ele fique preso. Ok, o Itter boss spawnado, e eu estou tranquilão na minha, só estou esperando ele explodir, para eu partir para a pancadaria. E suave, Zé, a parada de prender ele, eu acho que funcionou, na verdade, eu acho que não funciona tanto assim, rapaziada, porque ele está conseguindo me atingir, então é melhor eu tomar um grande cuidado, em relação a isso. Caraca, rapaziada, que bodega véia Zé, eu estou levando é o cacete do Itter boss, e olha que ele está preso, mano, imagina se ele estivesse solto, você está doido, meu filho? Ah, meu Deus do céu, morre logo, Itter boss, eu preciso da sua estrela do Nether, meu irmão. Ih, maravilha, meus compadres, conseguimos aqui, desceu o porrete no Itter boss, Agora é só a gente pegar aqui, nossa recompensa, a estrela do Nether, e é essa paradinha aqui, meus amigos, que vai estar salvando a vida do Manonote agora, Zé, vai adiantar muito, mas muito do meu lado, você está doido? Ai, agora chegou a hora de eu usar o meu poder de tenebroso, e me teleportar para casa, partiu. Ufa, finalmente consegui chegar aqui no meu barraco, sustentação, e com vida, depois de ter uma batalha épicamente épica contra o Itter, épicamente épica nada, rapaziada, puta batalha fácil, e eu não vou ficar de enrolação aqui não, rapaziada, já vou pegar aqui os vidros, que eu consegui comprar no dos Villages, e vou finalmente aqui, craftar o nosso tão sonhado e precioso sinalizador, e meus mano, pega a visão, eu vou estar colocando o nosso bacon logo ali na frente, Zé, eu curti esse lugarzinho, tive até que destruir o portal do Nether, para poder colocá-lo, e eu vou tentar construir o bacon nível máximo, que se eu não me engano, é aquele lá de 9x9, cansei rapaziada, aí, consegui aqui terminar o nosso bacon de 9x9, agora é só a gente colocar aqui, o sinalizador, suave, agora é só a gente colocar aqui essa bodega veia, será que vai ativar? Ativou? Aê molecote, pega a visão rapaziada, temos aqui o nosso bacon ativado, cê tá doido meu filho, isso daqui vai salvar muito a nossa vida, e meus mano, papo reto, não sei se é porque eu tô usando shaders, mas a parada aqui é bonitona hein, que isso hein, e é exatamente essa habilidade aqui rapaziada, que eu vou tá mais usando a habilidade de peça, usando ela eu vou tá minerando as paradas muito, mas muito mais rápido, e isso vai tá adiantando muito o meu lado, ativei aqui também junto dela a habilidade de velocidade, e cê tá doido meu irmão? Tô mais rápido que o flash, e bom minha gente, se liga só na velocidade, que eu tô quebrando agora as esmeraldas, nossa senhora velho, vai me ajudar pra cascalho daqui pra frente, e aqui nas pedras, a velocidade é muito maior do que quebrar as esmeraldas, até porque esse bloco é mais rápido que a esmeralda, mano do céu, eu não consigo ver nem os blocos direitos, cê tá doido meu filho, bom demais, ok, com tudo feito, agora eu vou vir aqui nas minhas vaquinhas, e vou dar aquela alimentada marota nos meus alimentos, outra coisa que eu também tô querendo fazer aqui família, é tá coletando o máximo de lã que eu consegui, pra me craftar aqui o máximo de cama, que eu também consegui, suave e suavão, consegui craftar uma grande quantidade de caminhas, eu acho que por hora vai ser suficiente, agora eu vou colocá-las todas aqui, e vou tentar procriar o máximo de village que eu consegui, porque aqui ainda tem muito, mas muito lugar vazio, pra gente tá colocando os village, e belezura, finalmente consegui colocar aqui dois village, na verdade tem três, já vai ser suficiente rapaziada, pra gente começar procriar eles, e bom mas gente, é o seguinte, sabe o que eu vou fazer agora já, vou coletar bastante pedra mano, vou tentar aqui coletar o máximo de pedras, que eu consegui, porque cê tá ligado, quanto mais pedra no inventário é melhor, e também pra adiantar aqui nosso lado, pra quando a gente for construir a muralha, e o resultado aqui de quase 10 minutos, coletando pedra, foi esse aqui, caraca meu irmão, daqui a pouco eu tô conseguindo encher esse bom duplo de pedra velho, cê tá doido, é muita coisa, meus irmãos, pega a visão, eu meio que fui burro agora, tá ligado, eu fiz essa parada aqui dos village, e eu acho que eles tão atrapalhando, a minha farm de ferro, tá ligado, ela voltou a pegar agora, mas ela ficou um bom tempo sem funcionar cara, e cês acham que eu vou trocar a farm, ou o lugarzinho dos village que eu construí, vou nada meu irmão, pra dar o trabalhão que deu, pra fazer essas paradas, tá maluco, bom, como nesse exato momento, eu tô à toa, eu tô sem fazer nada, eu vou aproveitar aqui rapaziada, pra tá upando o meu clérigo, e ver o que que ele tem de interessante, pra vender pra nós mano, Ah moleque, pega a visão rapaziada, conseguiu upar meu clérigo, até o nível experiente, e olha só que ele tá vendendo, logo em Derpill mano, cê tá a doido meu filho, vai ajudar pra cascalho, outra paradinha rapaziada, que eu vou fazer, na verdade eu lembrei de fazer Zé, é basicamente dar uma limpada aqui nesse local, porque eu vou construir a minha casinha, ah mas note, mas essa altura do campeonato, tu vai querer construir sua base Zé, mano eu tô com uma ideia muito doidona, pra construir minha base, e eu tenho que mostrar pra vocês, tá ligado, então vou construir sim rapaziada, não tem que fazer, eu fico tão perdido família, fazendo um monte de coisa, de lá pra cá, que eu acabo esquecendo do principal, que é construir a base Zé, é beleza, já falei aqui muita brobrinha, agora eu vou começar a colocar a mão na massa, mas antes eu vou aqui pegar algumas pedras, que eu vou tá usando pra construir nossa casinha, e agora eu acho que já tá tudo pronto, pra gente começar a construir aqui nosso barraco, então bora que bora, e dale que dale construção, Ok minha gente, nosso barraquinho aqui já está quase 100% finalizado, eu só vou fazer aqui uma decoração bem básica aqui na frente, e maravilha Zé, construí aqui uma paradinha bem da hora, bem humilde, e até que ficou bem legal, rapaziadinha, finalmente consegui terminar aqui nossa base, porém antes de mostrar ela por completo pra vocês, eu vou fazer aqui uma paradinha Zé, eu meio que tive aqui uma ideia bem doidona, eu deixei um lugarzinho separado da ostentação lá na minha casinha, e eu vou tá basicamente colocando algum suporte de armaduras, e tá guardando minhas armaduras mais poderosas, incluindo essa que eu tô no corpo, aqui desse lado temos várias bigornas, várias paradas de trabalho, aqui nesse outro lado é o lugarzinho da ostentação, onde eu vou tá guardando minhas paradas mais da hora, e nesse outro aqui meus compadres, é basicamente o lugar das fornalhas, onde eu vou tá assando as paradas, e eu transformei o sótão aqui em um armazém, barra meu quarto, que eu vou tá colocando minha cama, e guardando meus itens aqui em cima, e aí rapaziada, de 0 a 10, o que vocês acharam do barraco do Manonote? Belezinha meus camaradas, pega a visão, agora a coisa ficou séria aqui pro lado do Manonote, chegou a hora de a gente terminar aqui as muralhas, e basicamente minha gente, eu vou ter que passar aqui alguns dias, na minha parada de mineração de esmeralda, porque eu tenho que coletar muita, mas muita mesmo, e mesmo assim usando a habilidade de resto, e do bacon rapaziada, eu vou demorar um bocadinho, então bora que bora, e da liquidar em mineração, meu pai amado, família minha mão tá doendo pra cascalho Zé, eu fiquei muito, mas muito tempo coletando esmeralda, mas calma calma rapaziada, que não foi só isso de esmeralda que eu consegui, ter mais aqui no baú, e pega a visão, cê tá doido meu filho, tô muito rico Zé, agora vou tá transformando aqui, todas essas esmeraldas, em bloco de esmeralda, e vamos ver quantos que a gente vai ganhar, e meus camaradas, eu consegui aqui exatamente, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pack de bloco de esmeralda, mano, eu tô rico velho, tô mais rico que o Silvio Santos, e bom, já consegui coletar esmeralda pra cascalho, agora vou partir pro lado das pedras, e bora que fica mais um tempo minerando blocos, aí família, consegui coletar bastante, mas bastante pedra, fiquei muito tempo coletando essa bodega véia, porém uma coisa muito ruim aconteceu, eu fiz aqui uma setinha no meu mouse, rapaziada, deixando o meu microfone em cima dele, pra ele tá clicando automaticamente, e fui assistir meus animes, aí quando eu voltei, adivinha, eu não tava mais com a picareta na mão, ela simplesmente foi pra vala, mano, mas tá suave, porque graças aos meus villagers, eu consegui fazer outra picareta nova em folha, e com os mesmos encantamentos, e tá aqui o resultado família, de mais de 20 minutos, coletando pedra, e de eu ter perdido a minha picareta, se liga só, muita, mas muita pedra, Zé, tá maluco, e bom, com tudo já coletado família, agora sim eu posso dar continuidade, a construção da nossa muralha, e meu irmão, essa parada aqui vai demorar um bocadinho, meus mano, pega a visão, eu quase que consegui aqui finalizar a nossa muralha, ainda faltou aqui uma partinha, pra gente tá colocando o bloco de esmeralda, mas não tem problema, depois eu coloco o restante das esmeraldas, o que importa mesmo minha gente, é que essa parada aqui ficou simplesmente incrível, Zé, eu confesso pra vocês, que eu não esperava que ficaria tão da hora assim, mas agora rapaziada, tendo uma visão mais ampla dela, eu vejo que a parada ficou insana, e talvez eu acho que eu tenha exagerado aqui um pouco, na coleta de pedra, mano, sobrou muita pedra, além de ter muita aqui no meu inventário, ainda tem umas par lá no baú, bom, mas gente, mesmo depois da gente ter terminado a muralha, a gente não pode parar pra descanso nenhum, agora chegou a hora do mano nosso descer o cacete no Ender Dragon, e sair à procura de encontrar a Stranghold, mas primeiramente, antes da gente partir em busca da Stranghold, eu vou me preparar aqui família, e tentar separar algumas paradas, pra mim tá levando junto comigo, e meus mano, na moral, como é o Ender Dragon, que a gente vai tá enfrentando, eu não vou levar muita coisa não, porque cês tá ligado né, o Mano Notch sempre consegue descer o cacete nele, porém eu só vou tá levando aqui algumas coisinhas a mais, porque eu também tenho o objetivo de coletar a Elytra, e cês tá ligado mano, que a Elytra é uma parada muito complicada de encontrar, ok, acabei de jogar aqui o nosso Zóio do Ender, ele foi para aquele lado, agora bora que bora, colocar nossas canelinhas pra suar, e partir à procura da Stranghold, ai ai, bora aqui andar mil blocos, até a gente jogar o nosso próximo Olho do Fim, e tomara que pelo menos hoje, a rapaziada da Stranghold, não esteja tão longe, ai minha gente, não é por nada não Zé, mas eu acho que eu andei aqui no máximo, nem do dentro dos blocos, tá ligado, já consegui encontrar a Stranghold, cê tá doido meu filho, tem alguma coisa de estranho, e pelo jeito não foi só a Stranghold, que a gente conseguiu encontrar, praticamente do lado dela, tem aqui uma torre dos Pillars, porém hoje meus amigos, eu vou tá deixando ela pra lá, por enquanto, vou focar aqui na Stranghold, e partir pra dimensão do Ender, beleza, conseguimos aqui chegar na tranquilidade, pra quem sempre teve curiosidade, olha como que ela é Zé, sentar debaixo da gente, fica uma bugadona, cê tá doido meu filho, para a nossa grande sorte, a gente nem precisou gastar blocos, pra tá subindo aqui em cima, essa agunha aqui, já trouxe a gente diretamente no portal, suave, cá estou aqui no portal do fim, agora é só eu quebrar essa bodega véia, e tá eliminando essas traças, caraca rapaziada, eu falei traças, é foda quando a pessoa tem língua presa, eu nem sei se eu tenho mano, mas as vezes eu falo muito estranho, portal do fim já ativado, mas antes de eu pular nessa bodega véia, eu vou marcar meu spawn aqui rapaziada, porque eu quero dar uma explorada, naquela torre do Pillars, quando eu vou tá embora mano, quero pelo menos voltar pra casa com alguns ally, agora vamos parar de falar abrobrinha, e bora entrar nesse portal, e partir pra porradaria contra o Ender Dragon, e é isso, hum beleza, como todo mundo já tá cansado de ver, a primeira coisa que eu fiz aqui, foi tá quebrando todos os cristais, por Ender Dragon não tá recuperando a vida, e depois de conseguir quebrar todos os cristais, agora o foco rapaziada, é começar a descer o porrete no Ender Dragon, até ele pedir arrego, e maravilha Zé, eu não sei vocês, mas o Ender Dragon tá ficando véi hein mano, cada vez que eu derroto ele, ele vai ficando mais fraco parece, tá na hora da Microsoft, fazer uma atualização e deixar ele mais forte, como eu já vim pra cá, com uma grande quantidade de XP, juntando com o Ender Dragon, eu consegui aqui exatamente, 85 níveis de XP, tem coisa melhor que essa Zé, nada, ainda não, mas pra deixar a parada mais da hora ainda, eu vou aqui coletar nossa outra recompensa, o ovo do dragão, agora minha gente, eu vou rapidamente rápido, partir para o nosso próximo objetivo, que é coletar uma Elytra, maravilha, consegui aqui me teleportar, para o lugar onde a gente encontra a Dend City, só que dessa vez a gente não teve tanta sorte, não conseguimos encontrar uma aqui de primeira, ai ai, meu Deus do céu, e pelo jeito rapaziada, a nossa ilha termina aqui, e não tem como eu chegar lá de outra forma, nem com o Ender Peel, então eu vou ter que coletar brócolis, e fazer uma ponte, e bom, terminei aqui de fazer uma ponte bem grande, eu acho que daqui eu já consigo jogar Ender Peel, e chegar do outro lado, maravilha rapaziada, conseguimos mano, que firou na barriga que deu agora hein Zé, ah moleque corte, ai eu dou valor hein Zé, finalmente conseguimos encontrar aqui, nossa primeira End City, e eu não sei que milagre, essa daqui já tem um barquinho, GG demais, agora meus compadres, a parada ficou bem simples para o nosso lado, é só a gente ter que eliminar as Chank, e tentar rotear o máximo de baú que a gente conseguir, bom, pelo menos para estar coletando aqui, os cascos de Chunk, essa espada prestou Zé, consegui exatamente 8, belezinha, belezura, como eu tenho aqui uma picareta com toque suave, eu vou estar coletando aqui rapaziada, esse baú do fim, e vou estar levando para casa, hum, vejamos, caraca Zé, olha o tanto de coisa boladona aqui no baú, você está doido meu filho, vou passar a mão em tudo sem dó nem piedade, ok, já consegui dar aquela boa averiguada nos baús, ali das torres, agora eu vou rapaziada, parte diretamente para a Elytra, ai rapaziada, pega a visão, consegui entrar no barquinho no estilo Zé, dando aquele mergulho maroto, salve salve Chunk, tudo na tranquilidade Zé, vim aqui pegar minha Elytra, será que é possível? não, então toma, beleza, nesse baú aqui eu consegui encontrar um capacete, uma pazinha de dinamante, nesse outro aqui família, eu encontrei algumas paradas bem doidonas, e o principal, logo um peitoral de Dima, e agora para a gente fechar com chave de ouro, vou coletar aqui a nossa tão enxonhada Elytra, vem com o papai, maravilha meus compadres, já coletei tudo que eu queria aqui nessa bodega velha de dimensão, agora eu vou partir para casa o mais rápido possível, agora é só entrar aqui nessa bodega velha desse portalzinho, beleza, chegamos aqui no local onde a gente desceu o cacete no Ender Dragon, ah meu pai amado, eu não tenho um minuto de paz aqui nessa bodega velha, corre mano nódico pro portal, adios dimensão do capiroto, suave, já estamos aqui no overworld, como eu havia dito para vocês, eu marquei meu spawn ponte aqui na String Road, porque eu ainda quero dar aquela averiguada marota, naquelas torres dos pillages, eu estou mais interessado família, em tentar levar alguns allies para casa, mas eu acho que vai ser uma parada bem complicada, ok, eu consegui matar aqui algumas aranhas, e alguns slimes, para eu poder craftar aqui alguns laços, porque só assim a gente vai conseguir levar os allies junto com a gente, o meu único problema família, é que nessas torres dos pillages em um mundo plano, spawna muito, mas muito mais pillages do que eu costumo, e isso vai me dar um trabalho danado, mas está suave, eu confio no meu potencial, como eu não sou bobo família, primeiramente eu já vou aqui tentar libertar o Iron Goal, para mim ter uma ajudinha a mais, e ficar um pouquinho mais tranquilo, e pela quantidade de pillages que tem aqui, ele não vai durar muito tempo, então é melhor eu agir o mais rápido possível, ai meu Deus do céu, corre, vem, vem, vem lá e vem comigo, vem comigo, meu Deus do céu rapaziada, olha o tanto de pillages cara, caraca rapaziada, pega a visão, olha a tropa de pillages, que está conseguindo usar, querendo pegar o Manonote, você está doido meu filho, hoje em dia a gente não pode mais jatear a ally, espera aí minha gente, eu estou fugindo deles mesmo rapaziada, você está ligado que o Manonote gosta de uma pancadaria Z, ah não, vou matar todo mundo agora, estou nem vendo, toma essa, e essa, e mais essa daqui, e essa daqui, para finalizar com chave de ouro mesmo, aí meus camaradas, na volta para casa, se liga só, acabei encontrando aqui logo o portal e ruínas, é logicamente que eu vou dar aquela averiguada, humm, que bodega véia Z, nada de bom aqui, você está doido meu filho, perca de tempo, ah molecote, finalmente Z, estou chegando aqui na bodega véia da minha fortaleza, você está doido meu filho, mas aí, pega a visão, ela é molindona de longe né, meus mano, na moral, vou fazer o seguinte, vou deixar aqui os ally paradinho, e vou tentar comer alguma coisa mano, estou quase morrendo, suave Z, cá estou aqui no meu barraco, e eu lembrei de uma parada, que geralmente tem feito faz tempo, que é colocar as armaduras aqui no lugar da ostentação, mas isso é uma coisa bem fácil de se resolver, só a gente vem aqui no nosso bilhete que vem de armadura, e comprar umas par delas, beleza minha gente, demorou aqui um cadinho, mas está tranquilo, eu consegui aqui comprar muita, mas muita armadura de diamante, agora é só a gente colocá-las aqui na maior tranquilidade, que a parada vai ficar bem da hora Z, você está doido meu irmão, ficou muito, mas muito na ostentação, esse lugarzinho aqui, eu deixei até um suporte ali separado, para mim estar podendo colocar a minha armadura no final, outra coisa também que era para mim estar fazendo, que eu acabei esquecendo Z, é estar colocando o restante dos blocos de esmeralda, que falta aqui na nossa muralha, e ainda bem que é um pedacinho bem pequeno, que ficou faltando, então não vai demorar muito, para a gente estar finalizando aqui a muralha, e maravilha rapaziada, consegui aqui finalmente finalizar a nossa muralha tenebrosa, demorou um pouquinho, na verdade demorou para cascalho, mas o resultado final ficou bem bacana, velho, tem uma coisinha que está me incomodando bastante aqui na minha base, que é os caminhos que tem nela, está muito bagunçada essa bodega velha, vou tentar aqui dar aquela ajeitada marota, e construir alguns caminhos, que faça sentido aqui, tá ligado? o que eu queria mesmo na real família, era estar trocando aqui basicamente, o chão da minha fortaleza toda, por terra, mas isso ia dar um trabalho da pega mano, e para deixar essa parada aqui, um pouquinho mais na ostentação, eu vou estar decorando aqui, o caminho que eu fiz nela, usando blocos de esmeralda, e algumas cercas de carvalho, e no final das contas, o resultado dos caminhos, que eu fiz aqui na minha fortaleza, ficou desse jeito, eu particularmente, curti para cascalhos, e ficou uma parada bem da hora, bom rapaziada, é o seguinte, infelizmente o mononote, vai ter que sair fora, conseguimos aqui sobreviver 100 dias, e meu irmão, a aventura de hoje, foi uma parada muito doideira, foi incrível para cascalho, se você curtiu, já deixa aquele like, e se você é novo do canal, faz favor de se inscrever, demorou que é de graça, menó, tamo junto, vejo vocês na próxima semana, fui! E aí